Olá, muito bom dia a você que está conosco, nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas, segunda-feira é dia de analisarmos clima e tempo e temos boa notícia, principalmente para você que está aí preocupado com a chuvarada que não para nesses últimos dias aí, atrapalhando a evolução do plantio em algumas regiões, principalmente do sul do país, Mato Grosso do Sul, interior de São Paulo, a boa notícia é que teremos uma janela de plantio sendo aberta aí nos próximos dias. A notícia não muito boa é que essa janela é bastante curta, algo em torno aí de três dias, depois volta a chover de novo. Então, a dica é, se prepare para avançar com o plantio nos próximos dias e quem traz mais detalhes de quando esse período aí de estiagem rápida deve acontecer na sua região é o Francisco de Assis Diniz, meteorologista lá do IMET, já está aqui com a gente. Seja bem-vindo, viu, Francisco? Obrigado mais uma vez aí pela sua participação e é um alerta importante para o pessoal que não está conseguindo evoluir por causa do excesso de chuva, né, Assis? É, exato. Bom dia, Alex. Bom dia aos ouvintes da Notícia Agrícola. Uma satisfação novamente a gente está de volta aí para a gente conversar e falar sobre o tempo e clima para a agricultura, né, Alex? Uma atividade de grande importância aqui para o país. Realmente, né, Alex? A chuva tem caído bem, principalmente no Paraná, tem chovido bem, né, para caramba. Não está nem mais ou menos meados do mês agora, né? Procurei assim e já choveu mais do que o dobro da climatologia lá em grande parte do estado. Segundo ponto é, alguns locais estão precisando, já que deu uma acessada na chuva para plantarem, né? Mas a notícia é que a gente vai ter uma acessada aí sim na região sul do Brasil, né? Aliás, o Rio Grande do Sul já está acessado sem chuva, né? Mas vai dar uma acessada mais ali, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, mais ou menos aí, uns três dias, mais ou menos de quarta à sexta-feira, né? Quarta, quinta, quinta-feira e sexta-feira, né? Mais ou menos seis, três dias aí, uma abertura a essa janela aí e dar essa condição. Mas não passa mais do que isso, não deve passar mais do que isso, não, mais do que três dias. Sábado volta a chover de novo, então? Sábado volta a chover de novo na região sul do Brasil e também no Mato Grosso do Sul, né? Eu acalento que a chuva vai começar a se concentrar agora no decorrer da semana, né? Mas na parte sul-deste, central do Brasil, indo para a Bahia, Mato Piba, até que fim, né? Porque vamos ver que se assegura mesmo essa condição, porque já tem apresentado isso várias vezes e sempre atrasando, né? Atrasou de novo e aconteceu nesse final de semana e não aconteceu. Pois é. Então, a tendência da chuva evoluir mais para a norte do país, então, Assis? É, a tendência durante a semana é evoluir mais para o norte do país, Alex, exato. Boa. Muito bem, vamos ver os mapas, Assis, e principalmente entender, né, a reclamação dos produtores. Tem gente que não está conseguindo entrar aí nas lavouras para plantar e é fato, né? Tem volumes muito grandes de chuva em algumas regiões, né? Vamos ver o que aconteceu nos últimos dias, vamos ver? Vamos ver como é que está a situação aqui. Então, se a gente começar aqui nos últimos cinco dias de chuva até ontem, né? Está faltando a chuva de ontem para hoje, a gente vê aqui que a parte oeste da região sul do Brasil como toda, né? Até o Mato Grosso do Sul, as chuvas foram ali de 80 a 150 milímetros, né? Mais ou menos de 60 a 150 milímetros, os locais mais baixos, mas mesmo assim até 150 milímetros já é a climatologia praticamente do mês em cinco dias, Alex. Ali no oeste do Paraná, né? Olha só. É, parte oeste, centro do Paraná, oeste, centro de Santa Catarina, oeste do Rio Grande do Sul, parte sul e centro do Mato Grosso do Sul também, né? A gente vê que choveu bem, né? Choveu também de maneira até significativa várias áreas do Tocantins, ali no noroeste do... Noroeste do Minas Gerais também, teve temporais localizados lá em várias localidades. Eu estava lá no norte de Minas na semana passada lá com os agricultores do algodão, né? Os pequenos agricultores e aconteceu temporais em várias localidades lá, chuva tem até 50, 70 milímetros, tem algumas localidades. E a gente já vê a chuva voltando para o Mato Piba, né? Sul do Paraná, o Tocantins, ali o oeste da Bahia. É, exatamente, né? Também pegando ali na parte oeste do oeste da Bahia, também aconselhou chuvas até um pouco significativas também. Ainda tá isolada, né? São pancadas de chuvas isoladas, não tá sendo geral ainda, né? Mas pelo menos já tá sinal aí, já apresentou sinal de dar volta das chuvas, né, Alex? Muito bem. Assim, tem como você jogar os últimos dez dias aí? Só pra gente ver como é que... Como é que... Então, algo interessante, vamos jogar os últimos dez dias e a gente vai ver que nessa parte, nesse centro, meu centro e norte aqui, ó, não apresenta quase diferença, né? É. Ou seja, durante os dias de outubro, praticamente, a chuva foi a mesma coisa, né? Algo de... Se concentrando ali de 40 até 90 milímetros, por aí assim, né? É. Quando a gente vem para o sul do Brasil, aí já tem uma diferença, né? Aquela faixa oeste ali, principalmente, né? É, aí já aumenta ali, tem a chuva mais ou menos de 120 a 200 milímetros, por aí assim, né? É. Na parte oeste do sul do Brasil. É, então faz... Também... Também Espírito Santo, que tem chovido bem, Alex, também chuva ali de... Na faixa ali de 120 a 200 milímetros no Espírito Santo. É. Então faz sentido essa reclamação dos produtores lá do Paraná, principalmente, né, Assis? É, exato, né? Muito bem. Também ali no Paranapanema tem alguns locais lá de pessoal de... No interior de São Paulo. Os produtores estão querendo plantar também, dizem que não está dando condição ainda. É. E estão querendo uma janela que tenha... Explicar realmente sem chuva, né? Não pode ter chuva, porque dizem que as máquinas atrapalham... Quando colocam as máquinas, atrapalham aí pra caramba quando tem chuva. É, exatamente. Bom, vamos ver então onde está chovendo agora, Assis? Vamos ver a situação agora onde está chovendo. Eu não tinha aberto aqui, mas vamos abrir um aqui rapidinho, porque o computador está meio travando aqui. Está meio lento aqui o bicho, viu, Alex? É. Não tem problema. O que você tem aí? Vamos em frente, Assis. Depois a gente... E agora eu acho que vai ter que esperar. Eu fui abrir aqui, agora a gente vai ter que esperar. Ah, é? Eu tinha fechado várias naquela hora pra ficar melhor. Vamos ver aqui o que é que tem aqui. Então, essa aqui é a chuva pra amanhã, né? A gente vê que já está começando limpando na região sul, mas aí o Rio Grande do Sul, ali também em Mato Grosso do Sul, isso aqui é pra amanhã. E as chuvas concentrando toda ali entre Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, ela vai subir um pouco aqui, vai pegar o norte de Minas também. Aí já pegando aqui o oeste da Bahia, Mato Piba, está pegando também. Então, devem acontecer chuvas de maneira isolada bem significativa já na região do Mato Piba. Essa faixa que está em cima de Minas Gerais aí, então, vai subir? Essa faixa vai subir mais um pouco aqui pra norte pra causar chuvas isoladas aqui na parte norte de Minas, né? Pancada de chuvas isoladas. Elas sendo chuvas mais generalizadas, mais intensas na parte central, sudeste de Minas, né? Vindo aqui pro Goiás, sul de Goiás, pegando ao Distrito Federal, o oeste do Goiás, também grande parte ali do Mato Grosso, principalmente o norte e centro do Mato Grosso, e pancada de chuvas isoladas no Tocantins e oeste da Bahia também, com pancada de chuvas isoladas. Muito bem. E quando que começa a ter a janela lá de plantio lá pro pessoal? Já começa na quarta-feira, de quarta, quinta e sexta-feira que começa a janela, a abertura do plantio, aliás, essa abertura de janela ali entre Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e São Paulo, que vai dar mais ou menos essa condição dessa janela aí do INSS. No máximo, três dias somente, viu? Tá. Deixa eu voltar aqui, porque ele tá travando de novo aqui, tá? A resposta aqui, pra eu mudar de novo aqui. Mas a gente vai ver, Alex, que a chuva vai se concentrar durante a semana aí, até o dia, mais ou menos, pelo dia 27, dia 28, até o final do mês, né? Se concentrar entre a parte central, sudeste, região sudeste, região sudeste que eu falo somente Minas Gerais, Píncipe de Santos, né? São Paulo, não. E também a parte norte, né? Bahia e toda a região do... Toda a região do Mato Piba. E são boas chuvas, Assis? São boas chuvas porque são vários dias de chuva, né? Acumulado, deve aí chegar boas chuvas durante esses vários dias, né? A gente já tá liberando aqui, vamos ver aqui. Vamos ver aqui. É a questão da janela aqui. Ih, tá travando de novo. Caramba! O bicho tá travando de novo, Alex. Assis, você quer que a gente faça um intervalinho aqui, só pra poder ajustar aí? Não, mas aí se eu for mexer nele aqui, aí ele demora mais ainda. Não dá pra desligar e voltar de novo, não, né? Tem que aguardar um pouquinho. Enquanto isso, a gente pode... Se tiver alguma pergunta aí, Alex, a gente pode ir adiantando as perguntas. Então tá, então vamos adiantar as perguntas. Tem sim, aliás... Isso aqui é na sexta-feira, né? Não mudou aqui pra gente, viu, Assis? Infelizmente não mudou aqui pra gente. Não mudou, não? Não, não mudou, não. A gente continua... O que é que tá pra você aí agora? Precipitação acumulada do Brasil. Não mudou nada aí? Não, não mudou nada. Mas então, acho que deve ter caído a nossa situação. Você tá me vendo nada aí? Não, continua o mapa parado aqui. Vou fazer o seguinte, eu vou chamar um intervalinho aqui... Deixa eu voltar de novo aí a minha situação, parar aqui pra ver se aparece. Tá. Ah, ok. Voltamos pra você. Voltou. Agora vamos lá novamente. Vamos ver se aparece agora. Apareceu aí? Voltou pra precipitação acumulada. Aquele mapinha que você já vinha mostrando. Iniciada no 18 do 10, né? Próximas 24 horas. Não tá mudando nada aí de... Agora mudou, Assis. Agora mudou? A gente tá vendo o GFS acumulado de 24 horas. Então, veja aí. Isso aqui é a janela. Isso aqui é pra sexta-feira, né? Isso aqui é a sexta-feira. Veja que tem uma abertura boa aí até a sexta, ó. Pegando toda a região sul do Brasil. Indo de São Paulo e o Mato Grosso do Sul, né? Pega até o sul do Mato Grosso também. Mas a gente já vê uma frente fria chegando ali no Uruguai já, né? Exatamente. Por isso que vai ser rápido, né? Essa frente fria tá chegando aqui, né? Aí no sábado já muda a condição de tempo totalmente aqui no sábado na região sul do Brasil, né? Mas entre quarta-feira e sábado essa condição aí... No sábado já não dá mais, ó. O sábado já fecha tudo. Já começa fechando tudo de novo. E bons volumes, hein, Assis? É, bons volumes. Já começa chovendo, principalmente toda a parte oeste da região sul. E ainda tem o sistema atuando lá no Mato Piba, lá em cima, né? E ainda mantém lá o sistema frontal, lá com a faixa da convergência de umidade toda na região norte, com Mato Piba, Bahia, com Minas Gerais. E quando a gente mudar pra esse mapa aqui, né? A gente vê que a condição da chuva durante a semana, né? Isso aqui começa mais a partir de amanhã. Começando a partir de amanhã. Segura bem as chuvas aqui na parte norte do Brasil, né? Principalmente nordeste, com norte, centro-oeste e sudeste, né? Vindo por Mato Piba, com a Bahia durante o resto da semana. E indo mais ou menos até o dia 27 e 28. Muito bem. Daí, depois disso... Depois disso, a gente vê que já tá chegando a outra chuva aqui na região sul do Brasil. Aquela chuva que começa no final de semana, né? E aí ela chega... Já forma o corredor de novo aí, né? Começando a formar novo, o corredor sendo agora mais ao sul, né? A gente vai ter uma trégua novamente aqui nas chuvas, Alex. Mais ou menos aí pelo dia 27, 28, aliás, até o dia 3, dia 4, uma trégua ali entre Minas, com a Mato Piba, Bahia e Tocantins, dando uma trégua nas chuvas. Mas não é nada muito prolongado, né, Assis? É, pelo que eu tô vendo aqui, não deve prolongar muito tempo, não. É algo de uma semana, né? Pelo dia 4, mais ou menos, assim, já deve voltar a chover. Tá. É uma condição normal, né? Enquanto o sistema vai avançando, dá aquela limpada até a chegada do outro, né? Exato, é. Muito bem. Bom, então tá, então vamos às perguntas, Assis. Tem várias perguntas aqui pra você. E o pessoal da Advocacia, Atos Advocacia, pergunta, teremos chuvas pro sudoeste baiano, região de Anagé? E quando elas chegarão, Assis? Então, a partir de amanhã já tá começando a chegar lá no sudoeste baiano, né? As chuvas aumentando mais na quarta-feira em diante. Quarta, quinta, sexta-feira. A Dano ficando aí com condições de chuvas mais contínuas, né? Repetindo chuvas todos os dias, até mais ou menos pelo dia 27. Pessoal, lá da Agronortão, deu um temporal ontem, tá chovendo desde as três horas da manhã em Juara, norte do Mato Grosso. Tem mais chuva prevista, pergunto, pessoal? Ah, lá em Juara, né? Exatamente, ali em Juara. Realmente, ali gosta de ter uns temporais mesmo pra caramba, viu? Então, a chuva vai continuar lá, Alex. Vai persistir chuva lá. A gente viu que vai estar aquela abertura durante esses dias agora. vai pegar só mais ou menos até a parte da Baixada Cuiabana, sudoeste do Mato Grosso. Talvez não pegue lá a persistência de ficar sem chuva. Vai ficar sem chuva lá mais ou menos do sábado pra sexta, pro sábado. Vamos ver aqui. Deixa eu voltar aqui à sexta-feira. Aqui é o sábado, né? Peraí. Aqui é a sexta, né? Mas Juara tá mais a um pouco, mais ao norte, né? Só deve ficar sem chuva lá uns dois dias, né? Mais ou menos de sábado pra domingo, Alex. É, né? É. Depois volta a chover de novo, então. Depois volta a chover de novo. Liette Santos, quer saber se tem chuva em Ibitiara, na Bahia, Chapada Diamantina. Faz seis meses que não chove lá, Liette, conta aqui, Assis. É, a chuva vai chegar lá agora essa semana. Agora, pelo que a gente tá vendo, né? Que vai chegar agora até aqui também, né? Também mostrando bem, né? Isso, mais ou menos, a partir da quarta-feira, deve chegar lá essa chuva lá na Chapada, Alex. Todos os mapas estão indicando isso, né, Assis? É, exatamente. Muito bem. Marina Espínola, também quer saber do sudoeste da Bahia pra região ali de Itambé. É, mais ou menos, o que eu falei lá pra outra ali. Sudoeste da Bahia, chuva chegando aí mais. Já a partir de amanhã, tendo algumas chuvas, pancadas isoladas e aumentando a partir da quarta-feira. Região de Irecê, a pergunta é do Juscelino. Sou aqui da região de Irecê e Cafarnaum, na Bahia. Quando vai chover? A região de Irecê, né? A região de Irecê deve chegar lá. Vamos ver quando é que está chegando lá, né? Essa aqui é... Deve estar chegando lá na sexta-feira, na quinta-feira. Na quinta-feira deve estar chegando lá, Alex, na região de Irecê, a chuva. Aguenta aí, Juscelino, está chegando. Aguenta aí, na quinta-feira deve estar chegando lá. Por aqui a gente vê que ela chega e vai ficar alguns dias de chuva, né? Por esse mapa aqui, ó. Ah lá, está chegando. Ele diz aqui que ele é fã do programa, viu, Assis? Obrigado, Juscelino. Obrigado ao Júnior também. Ibicoara, na Bahia. É a pergunta do Silvio Souza. Aonde é que é? Ibicoara. Você conhece, Assis? Não, conheço não. Mas na Bahia vai começar mais a partir da quarta-feira, né? É, né? Começando chegando a chuva lá na Bahia, né? Se for na parte norte, só lá para quinta-feira que está chegando mais, né? Tá. O Fabiano Paz, queria saber a previsão aí de chuva para Dirceu Arco Verde no Piauí. Fica perto de remanso na Bahia. Ah, perto de remanso, né? É, ali está chegando também, né? A chuva já está chegando dando um sinal por lá e aumentando mais aí, a partir da quarta-feira, aumenta mais a condição. Apesar que ali na parte oeste do Piauí, quase oeste, sudoeste, na divisa com o Maranhão indo um pouco mais para o norte, está sempre dando algumas chuvas lá nessa região, né? E aumenta mais aí, a partir da quarta-feira, aumentando mais o sul do Piauí, já devemos pegar na região dele lá. E ele quer saber um pouquinho mais a longo prazo, Assis, o que esperar aí de outubro e novembro? Ó, novembro está, outubro, a chuva vai ter chuvas agora, mais ou menos, até o dia 27, né? Depois vai ter aquela pausa aí que eu mostrei, até o início de novembro, né? Até pelo dia 4 de novembro deve ter aquela pausa. E aí, novembro promete de chover em torno da climatologia ou acima da climatologia. Então, previsão de boa chuva lá para a região dele lá, né? De chover um pouco acima da climatologia ou mais. Então, não está indicando de chover abaixo da climatologia, não. Muito bem. O Anderson Mendes, quando vai chover? Pessoal da Bahia participando em peso aqui, eu acho que eles estão precisando de chuva lá, viu, Assis? É, estão precisando de chuva lá, porque a chuva caiu, caiu aquela chuva de maneira isolada na parte do oeste, do oeste, né? E não choveu mais, né? É, quando vai chover, a pergunta do Anderson, quando vai chover em Serra Preta, fica próxima a Feira de Santana. É, Feira de Santana. Isso aí, só lá também, lá para quinta-feira que está chegando a chuva lá também. Só lá para quinta-feira, quarta, quinta... É mais na quinta-feira, né, que deve estar chegando mais a chuva para ele lá, Alex. Boa. O pessoal do Auto Center Alvorada, está te mandando um abraço, viu, Assis? E está agradecendo pelas excelentes previsões e ensinamentos na palestra de Catuti e Mato Verde. Foi lá. É, então, o pessoal está mandando um abraço para você aqui. Ah, um abraço. Lá o pessoal ouve muito esse... Esse seu programa aí lá, viu? O pessoal, todo mundo lá, dando o maior elogio lá desse... Do programa aí, do Olho do Clima lá, que todos... Aliás, no Notícias Agrícolas, que houve todos os agricultores lá, houve. Legal, legal. Um abraço para vocês, então, também aí, pessoal. O Graciano Nunes Ferreira, quero saber, aqui no sudoeste da Bahia, a 70 quilômetros de Vitória da Conquista, voltando para o norte de Minas, como é que ficou? Ali já está chegando a chuva também, né? Na quarta-feira já tem chuva lá, Alex. Amanhã, no final do dia, já deve ter algumas chuvas isoladas pegando ali, entre o norte de Minas, na divisa com a Bahia. E no sudeste da Bahia, Cis? No sudeste? É onde fica Ibicoara, é a pergunta do Silvio. Lembra que o Silvio perguntou... Agora ele mandou aqui... A Bahia está dando melhor condição de chuva, né? A chuva já chega mais lá, né? Porque a frente já chega mais ali pelo litoral e já trazendo mais condições de chuva, já amanhã já chega chuva para ele lá no sudeste ali. O Heraldo quer saber se vai chover, se vai ter chuva para Arapiraca, lá em Alagoas. É, vai chegar lá para o final de semana, já chega chuva lá para ele lá. Porque esse sistema avançando aí para o norte, aí já induz a formação de nubes aí, chuvas ali em Sergipe, chuvas em Alagoas também. A gente pode ver nesse mapa aí que já está dando chuva ali, ó, Pernambuco. Alagoas, né? Grande parte de Pernambuco com condições de chuvas. Chuva boa, Cis? É difícil saber se são chuvas boas, né? Como está muito quente, temperaturas altas, pode sim haver algumas pancadas de chuvas bem significativas, isoladas. Muito bem. O Edson Fogacinha, boa tarde, Notícias Agrícolas. Sou de Curitiba, no Paraná. Lá tem chuva boa hoje, mas ele relata aqui, Cis, que o rio ainda está baixo por lá. É aquilo que a gente tem falado, né, Alex? Porque como as regiões estavam todas muito secas, né? As chuvas que estavam acontecendo ainda, mesmo as chuvas espancadas de chuvas bem significativas, né? Como elas não estão sendo bem geral ainda, né? Recuperando ainda aos poucos. Por isso que ainda não leva à condição de recuperação dos reservatórios ainda, né? Então, tem que ter uma persistência mais da chuva para ter uma recuperação dos reservatórios. Aí, agora, a gente está vendo que vai dar... São duas condições diferentes. A chuva para a agricultura é uma. E chuva para recursos hídricos, recuperação dos reservatórios, é outra diferente, né? Então, por exemplo, já vai dar uma pausa agora nessa janela de três dias. É bom para a agricultura, né? Que eles estão precisando. Mas já não é bom para esse reservatório, né? Que está precisando de... Quanto mais chuva, melhor, né? A persistência de chuva, né? É. Entendeu? Aham. Ô, Assis, a Clarice Alberton, de Palmeira das Missões, quer saber como será a chuva para o Rio Grande do Sul, mais precisamente ali para a Palmeira das Missões, no mês de novembro. É, o que está indicando aí o estabelecimento da Laninha aí pela frente, né? Ainda não estabeleceu, né? Mas há uma previsão, de uma maneira mais, vamos dizer assim, geral, das chuvas serem abaixo da climatologia em novembro, agora no Rio Grande do Sul, né? Provavelmente a gente vai ter uma inversão de sinal na atmosfera, porque tem chovido bem na região sul do Brasil, e dá uma diminuição nas chuvas agora em novembro. Tem efeito do Laninha, Assis? Também com a certa contribuição já do padrão Laninha, né? É, né? Muito bem. Assis, tem muita pergunta aqui. Pessoal, infelizmente a gente não consegue responder a todo mundo, mas vocês podem procurar pelo InMet, através do aplicativo, através do próprio site do InMet, ou ligando para lá, pessoal, atende vocês aí com o maior prazer, enfim, caso você precisa de uma informação mais localizada, né? Enfim, você precisa entender o que vai acontecer aí na sua região. Certo, Assis? Como é que o pessoal pode fazer? É exato, Alex. Se o pessoal quiser saber mais informação, eles podem telefonar no telefone da previsão do tempo, né? Eles podem ligar no telefone 61-2102-4700 e ele receberá informação sobre a região dele lá, né? Também ele pode descer o aplicativo do InMet, né? E também no aplicativo do InMet ele verá a previsão do tempo para a região dele quando ele abrir o aplicativo. E também ele pode entrar no portal do InMet, né? portal.inmet.gov.br Aí vai lá em mapas e vê precipitação e vê a quantidade de chuva para a região dele lá. E também pode ver também, ele vai lá em Instagram, né? Quando ele entrar lá, modelos Instagram e coloca o nome da cidade dele lá. Muito bem. Pessoal, desculpa aqueles que a gente não conseguiu atender hoje, mas enfim, a gente precisa avançar aqui com a nossa programação e o Assis também lá tem os afazeres dele. A gente agradece muito, viu, Assis, a sua participação e ainda essa semana a gente volta para atualizar essas previsões. Combinado? Combinado, Alex. Um abraço para todos. Aí um ótimo final de semana para todos. Até a sexta-feira que vem. Valeu. Tá aí Francisco de Assis Geniz, meteorologista do InMet aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo as informações de clima e tempo. A boa notícia é uma janela para o plantio, depois da chuvarada que vem acontecendo, principalmente numa faixa oeste que chega do Mato Grosso do Sul, passa pelo oeste do Paraná, Santa Catarina, enfim, norte ali do Rio Grande do Sul. Pessoal que está com dificuldade de evoluir com o plantio nessa região, vamos ter aí uma trégua. Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, que tem lá uma metade, a metade do sul já tranquila aí em relação às chuvas. Uma trégua importante para avançar com o plantio da safra. Trégua que deve começar a partir de terça, quarta-feira dessa semana, mas a partir de sábado a chuvarada já volta de novo. Então, fique atento e há essa possibilidade de poder avançar, se planeje para poder avançar com o plantio nesses dias. Combinado? Daqui a pouco a gente volta com outras informações mais destaques. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, arroba Norte Agri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial. Notícias Agrícolas